Olá, meu nome é Nathiele e o artesanato de hoje é esse chaveirinho de cachorrinho Bull Terrier. Você pode fazer ele de diversas formas, assim branquinho ou com padrãozinho manchadinho. Ele tem vários modelos de pelagem na raça. Se você quiser fazer outros cachorrinhos, eu tenho outras raças também. Esse Beagle, Bulldog francês, Pug. Eu ainda vou postar esse Schnauzer e eu também tenho receita de gatinhos. Então, se você quiser dar uma olhadinha na minha playlist de chaveiro. E eu vou deixar o link também. Esse daqui eu fiz com o fio... Esses dois aqui eu fiz com o fio Balloon e agulha 3mm. Esse aqui eu fiz com a agulha 3mm e fio Amigurumi Soft. No vídeo eu vou estar usando o fio Amigurumi Maxi. E aí eu não vou fazer ele como chaveirinho, ele vai ficar maior. Então, vamos começar? Vamos começar? Para o Amigurumi Maxi eu vou estar usando uma agulha de 5mm. Eu começo ele aqui com um anel mágico. E eu vou colocar seis pontos baixos no anel mágico. Esse cachorrinho foi sugestão de uma inscrita. Então, se você também tem alguma raça que eu não fiz ainda, quer sugerir. Eu posso tentar criar uma receita para ele postar aqui no canal. Então, deixa aí nos comentários. Ou qualquer outra coisa. Não precisa ser cachorrinho não. Às vezes você tem uma ideia de algum bichinho que eu não fiz ainda. Deixa aí como sugestão dos comentários. Eu gosto bastante. Às vezes eu demoro um pouquinho porque é difícil. Mas, eu sempre faço. Então, terminamos aqui a primeira carreira com seis pontos. Porque fizemos seis pontos baixos no anel mágico. Eu já fiz um ponto aqui e vou passar o marcador. Que agora nós vamos começar a nossa segunda carreira. Para a segunda carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento três vezes. Um ponto baixo e um aumento uma vez. Um ponto baixo e um aumento. Duas vezes e um ponto baixo e um aumento três vezes. Então, terminamos essa segunda carreira. Que foi a carreira número dois com nove pontos. Para a terceira carreira eu vou fazer nove pontos. Nove pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos baixos. Então, terminamos a terceira carreira com nove pontos. Para a carreira número quatro nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento três vezes. Então, um. Dois pontos baixos e um aumento. Uma vez. Um. Dois pontos baixos e um aumento. Duas vezes. Dois pontos baixos e um aumento. Três vezes. Terminamos essa carreira. Que foi a carreira número quatro com doze pontos. Para a carreira número cinco nós vamos fazer doze pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos baixos. Terminamos a carreira cinco com doze pontos. Agora, vamos pra carreira número seis. Na carreira número seis, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Três vezes. Um, dois, três pontos baixos e um aumento. Uma vez, um, dois, três pontos baixos e um aumento. Duas vezes, um, dois, três pontos baixos e um aumento. Três vezes. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número seis, com quinze pontos. Vamos fazer agora a carreira número sete com quinze pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e quinze pontos baixos. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número sete, com quinze pontos. Agora, nós vamos colocar os olhos e o focinho. O focinho, os olhos, nós vamos colocar entre as carreiras sete e seis. Nós paramos na carreira sete. Para esse aqui, que eu fiz pequenininho, eu coloquei um olho de cinco milímetros e um focinho de sete milímetros. Agora, para esse aqui, que está maior, que eu fiz com o Amigurumi Maxi, eu vou testar esse olhinho de sete milímetros. Então, aqui, nós vamos colocar, esse aqui foi o décimo quinto ponto, esse foi o décimo quarto, esse o décimo terceiro. E a gente vai colocar um olhinho aqui no décimo terceiro, décimo segundo, décimo nono. Aqui no nono, nós vamos colocar outro, ó. Quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, aqui no nono. E o focinho, a gente vai colocar entre a primeira e a segunda carreira. Eu vou testar aqui o focinho de dez milímetros para esse. Então, aqui é a primeira carreira, o anel mágico e a segunda. Então, nós vamos colocar entre esses dois. E aí, a gente olha ali em cima para ver se está centralizado. Se está certinho. Eu acho que vai ser assim mesmo, que eu vou colocar. Vou colocar aqui as travinhas e já volto. Coloquei aqui as travinhas. Então, vamos agora para a carreira número oito. A gente é parada aqui na carreira número sete. Vamos começar a carreira número oito. E na carreira número oito, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Três vezes. Vamos lá. Um. Dois. Três pontos baixos e uma diminuição. Uma vez. Um. Dois. Três pontos baixos e uma diminuição. Duas vezes. Um. Dois. Três pontos baixos e uma diminuição. Três vezes. Chegamos aqui no final da carreira número oito com doze pontos baixos. Para a carreira número nove, nós vamos fazer aqui nessa carreira as orelhas. Vamos começar fazendo seis pontos baixos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, aqui no próximo pontinho, a orelha, nós vamos fazer ela em FLO. Que em inglês significa front loop only. Que é, você pega a alça da frente apenas. Então, temos aqui duas alcinhas no ponto. Nós vamos pegar só a alcinha da frente para fazer a orelha. Então, aqui nós vamos fazer vários pontinhos juntos. Então, vamos fazer. Primeiro, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Ainda tudo no mesmo ponto, só com a alcinha da frente. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto baixo aqui na primeira correntinha que a gente fez. Na segunda, contando da agulha. Uma, duas correntinhas. A primeira que a gente fez e a segunda contando da agulha. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo. E agora, vamos fazer um ponto alto aqui no mesmo ponto ainda. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Tudo aqui, pegando apenas a alcinha da frente do ponto. Temos aqui nossa primeira orelhinha. Agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Aqui, normalmente, pegando as duas alcinhas. Três e quatro pontos baixos. Agora, aqui, pro último pontinho da carreira, nós vamos vir de novo na alcinha apenas na alcinha da frente. Vamos fazer a segunda orelha. Pra ela, primeiro, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir uma corrente e fazer um ponto alto. Um ponto alto. Agora, duas correntes e um ponto baixo na corrente. Agora, mais um ponto alto. Tudo no mesmo ponto. Só a calcinha da frente. Um meio ponto alto. E um ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo. Terminamos aqui essa carreira, que foi a carreira número nove. Com as nossas duas orelhinhas prontinhas. Tá vendo? Pra carreira número dez, nós vamos começar fazendo um ponto baixo. Aqui no primeiro pontinho dela. E vamos fazer quatro aumentos. Um ponto baixo. Quatro aumentos. Um. Dois. Três. Três. E quatro aumentos. Mais um ponto baixo. Agora, vamos fazer um ponto baixo BLO. Que é Back Loop Only. Lembra que a gente pegou a alcinha da frente? A alcinha de trás ficou aqui pra trás. Nós vamos fazer um pontinho baixo nela. Nesse ponto baixo atrás da orelha. Agora, nós vamos fazer duas diminuições. Um ponto baixo. Uma diminuição. Duas. Diminuições. Chegamos aqui na outra orelhinha. Vamos vir aqui atrás e fazer um ponto baixo. Na alcinha de trás. Terminamos aqui essa carreira, que foi a carreira número dez, com quatorze pontos. Para a carreira número onze, nós vamos começar fazendo um ponto baixo. Vamos passar o marcador. Agora, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, quatro vezes. Então, um ponto baixo e um aumento. Uma vez. Um ponto baixo e um aumento. Duas vezes. Um ponto baixo e um aumento. Três vezes. Um ponto baixo e um aumento. Quatro vezes. Mais um ponto baixo. E vamos fazer agora, duas diminuições. Um. E dois. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número onze, com dezesseis pontos. Aqui nós podemos encher a cabecinha. Terminei aqui, de colocar o enchimento. Então, agora nós vamos para a carreira número doze. Nós vamos começar fazendo duas diminuições. Uma diminuição. Duas diminuições. Vou passar aqui o marcador na primeira. Então, fizemos duas diminuições. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. E quatro aumentos. Um. Aumento. Dois. Aumentos. Três. Aumentos. E quatro. Aumentos. Então, fizemos duas diminuições. Um ponto baixo. Quatro aumentos. Agora, vamos fazer mais um ponto baixo. E vamos terminar fazendo três diminuições. Uma. Diminuição. Duas. Diminuições. E três. Diminuições. Chegamos aqui no marcador. E terminamos essa carreira com quinze pontos. Essa foi a carreira número doze. Para a carreira número treze. Nós vamos começar fazendo cinco pontos baixos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Agora, nós vamos fazer quatro aumentos. Um. Dois pontos baixos juntos. Uma vez. Duas vezes. Três. Três vezes. E quatro vezes. Temos aqui quatro aumentos, então. Agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. E vamos terminar essa carreira com uma diminuição. Então, terminamos aqui a carreira número treze. Com dezoito pontos. Para a carreira número quatorze, nós vamos fazer dezoito pontos baixos. Ou seja, não vamos fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Dezoito pontos. Dezoito pontos baixos. Então, terminamos a carreira número dezesseis com dezoito pontos. Para a carreira número dezessete, nós vamos começar fazendo seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazer agora três diminuições. Uma diminuição. Duas diminuições. E três diminuições. E vamos terminar essa carreira com três pontos baixos. Para a carreira número quatorze, nós vamos fazer dezoito pontos baixos. Eu já fiz um aqui, passei o marcador. Então, um, dois, três, quinze, quatro, dezesseis, dezessete e dezoito pontos baixos. Então, terminamos aqui a carreira número quatorze com dezoito pontos. Vamos começar a carreira número quinze com sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto pipoca. O ponto pipoca, a gente começa fazendo pontos altos. Então, vamos fazer cinco pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos e cinco pontos altos. Agora, para transformar esse ponto em um ponto pipoca, nós viemos aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto alto. Pegamos essa daqui e passamos através. Temos agora uma pipoquinha, tá vendo? Então, temos o nosso primeiro ponto pipoca. Agora, vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. E agora, vamos fazer mais um ponto pipoca com cinco pontos altos. Então, um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Agora, a gente vem aqui nas alcinhas do primeiro ponto, pega esse daqui e passa através. Então, temos aqui o segundo ponto pipoca da carreira. Vamos terminar essa carreira com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número 15, ainda com 18 pontos. Para a carreira número 16, nós vamos fazer 18 pontos baixos. Sem aumentar, sem diminuir. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto e passei aqui o marcador. Nós vamos fazer 18 pontos. Então, um, 17 e 18 pontos baixos. Terminamos, então, a carreira 16 com 18 pontos. Para a carreira 17, nós vamos começar fazendo seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos fazer três diminuições. Uma diminuição. Uma diminuição. Duas diminuições. Três diminuições. E vamos terminar essa carreira fazendo seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número 17, com 15 pontos. Agora, pra carreira número 18 e 19, nós vamos fazer duas carreiras de 15 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 15 pontos e 15 pontos novamente. Eu vou dar pause aqui, fazer minhas duas carreiras de 15 pontos, a 18 e a 19, vou encher o corpinho e já volto. Terminei aqui minhas duas carreiras, a carreira 18 e 19, cada uma com 15 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Pra carreira número 20, nós vamos começar fazendo seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, nós vamos fazer três diminuições. Uma diminuição. Duas diminuições. E três diminuições. E vamos terminar fazendo três pontos baixos. Um, dois, dois, e três. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número 20, com 12 pontos. Pra carreira 21, nós vamos começar fazendo um ponto baixo. E aí, junto com esse ponto baixo, nós já vamos subir cinco correntinhas. Então, coloquei aqui meu marcador. Um ponto baixo. Cinco correntes agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos fazer quatro pontos baixíssimos nas correntes. Então, um, dois, três, e quatro. Esse aqui vai ser o rabinho do nosso cachorrinho. Agora, vamos fazer cinco pontos baixos. A gente volta aqui pra nossa carreira. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto pipoca com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, a gente puxa aqui a alcinha, vem no primeiro ponto e passa a alça através dela. Agora, no mesmo ponto que a gente fez o ponto pipoca, nós vamos colocar um ponto baixo aqui. E no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo e um ponto pipoca no mesmo ponto. Então, um, dois, três, quatro, e cinco. Vemos aqui no primeiro. Passamos. Vamos terminar essa carreira fazendo quatro pontos baixos. Um, dois, três, e quatro. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número vinte e um, com quatorze pontos. E aqui a gente tem o rabinho e as patinhas de trás. Agora, eu vou encher um pouquinho mais e vamos fazer a carreira número vinte e dois. Coloquei aqui um pouquinho mais de enchimento. E agora, vamos fazer a carreira número vinte e dois. Nós vamos começar fazendo dois pontos baixos. Um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Agora, a gente vai segurar o rabinho e pular aqui para o próximo ponto para fazer mais um ponto baixo. Dois pontos baixos. Aí, o rabinho fica para cima. Agora, nós vamos fazer seis diminuições. Uma. Diminuição. Duas diminuições. Ups. Três. Um. Três diminuições. Quatro diminuições. Cinco diminuições. E seis diminuições. Terminamos essa carreira, que foi a carreira número vinte e dois, com oito pontos. E ela é a nossa última carreira. Então, aqui a gente vai cortar esse fio. Vamos puxar ele aqui da alça. Vou passar aqui o marcador para dentro. Vou encher um pouquinho mais o corpinho. Coloquei aqui o enchimento. Já peguei e passei minha linha numa agulha de tapeceiro. Nós vamos fazer o anel mágico invertido. Então, a gente vai vir aqui nas alcinhas da frente dos pontos. Duas de cada vez. E vai passar. Até passar todas. E aí, puxa bastante. E venho bem aqui no meio. Passo. Dou um nozinho. E perco. Se você está fazendo chaveirinho, você pode usar esse fio aqui. Sair com ele aqui em cima e já amarrar o chaveirinho. Esse aqui, como eu fiz grande, vai ser só um brinquedinho. Não vai ser chaveiro. E aí, perdendo o fio, pode cortar. Tá pronto. Aqui tem que só ajeitar a orelhinha dele. A gente vai crochetando, vai amassando. Aí você ajeita o pezinho também. O rabinho. Dá arrumadinho. Enquanto a gente vai fazendo, a gente vai amassando ele todo, né? Tá pronto o nosso boulterier. Eu vou só ensinar a fazer agora as manchinhas. Se você quiser fazer ele assim, manchadinho. Então, a gente pega um pincel, um pouquinho de tinta. E aqui eu vou fazer a nossa manchinha da orelha. E aí, você pode... Tinta melhor pra você usar é tinta pra tecido. Porque aí a pessoa, como ele é de tecido, a pessoa pode lavar e não estragar o bichinho, né? Então, tem que usar tinta pra tecido. Eu também vou colocar uma aqui, uma sujeirinha aqui perto do nariz que eles têm. Um pouquinho disso. E aí, agora eu vou pegar o preto pra fazer a manchinha no olho. Essa é uma raça bem variada de manchinha. Então, às vezes você tem um outro diferente. Você pode fazer a manchinha de acordo com o seu cachorrinho. Olha, esse aqui eu vou fazer igual aquele ali que eu já fiz. Eu venho aqui com o preto e fazer um circulozinho no olhinho. Vou tentar fazer o mais redondinho possível. E aí, tem uns que têm umas manchinhas pelo corpo. Ou tem esse assim também, todo branquinho, né? E aí, tá. Bora esperar secar nossa tinta. Tá pronto. Ah, esse daqui eu vou medir. O que eu fiz com o Amigurumi Max, a diferença é de tamanho. Esse foi com o Amigurumi Soft. E esse com o Balô. Esse daqui ficou com 13 centímetros. Não, 14 centímetros de comprimento. Em comparação que com o Balô, um ficou com oito. Tá vendo? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E se inscreve no canal pra ver todos os outros bichinhos que eu ainda vou postar. Os gatinhos. Os cachorrinhos. Se inscreve aí pra você ser avisado quando sair vídeo novo. Vejo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?